Fatos do Texan B1519 galera Vamos ver se vocês vão reconhecer esse painel ai É o roivo né galera Tô aqui no NH380 2005 Olha a caixinha dele, só o filé Engatado, olha lá o tamanzinho da coisa Na plataforma hein galera Plataforma de dois eixos, mas ela é bem comprida né Então pensa no terror dentro de bairro Fala que ela é dois eixos, ela é muito comprida Olha lá, ela atalha muito Então galera, eu saí lá do 34 né O motivo ai mais é de saúde mesmo E eu quando eu ia pôr o carrão pra funcionar O cara me chamou pra trabalhar nesse aqui Pra fazer um teste na verdade Então como a gente não pode ficar parado Eu falava, vamos ver o que que dá lá Porque nada é por acaso né galera Eu sei que o mercado de trabalho tá muito, muito ruim Né E o negócio veio assim pra mim Né, como é que eu vou dizer Coisa de Deus mesmo porque Tá muito complicado o mercado de trabalho Principalmente pra motorista Mas Deus não desampara os seus filhos né Ele sabe o que é melhor pra gente Pedir ele sabedoria E vamos ver ai né O que que dá vivo Já tô na terceira viagem aqui com esse caminhão Tô indo pra Congonhas agora E Coloca na mão de Deus hein galera A bíblia vai sempre no comando hein É um voivo branco Carretinho 2016 Dois eixos Preta E vamos fazer o carregamento aqui Beleza galera Tchau